Nossa, tem que limpar essa fila, já fiz um monte de coisa e não limpo mesmo. O outro não alcança em marcha. Pode colocar esse aqui, ó. Pele da floresta. Talhados da própria floresta que os rodeia, os arbóreos existem em ataques da mesma forma que a floresta resiste à fúria das estações. E aqui pode colocar raízes da aflição. Muitos acreditam que Draika enlouqueceu quando o sangue de Morgor jorrou em meio às raízes da árvore da aflição. Uma entidade outrora gloriosa. Mas investida a força da arma e cortejo de picantos para ela, velho. E aqui pode colocar... Habilitantes inferiores. Guardiões de Citral. Patrônio da Mata Virgem. Os séculos de defesa da floresta contra os espíritos malévolos da Mata Virgem. Os conceberam uma capacidade de observação insuperável. Ok. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pedindo um herói. Hum... O waifu do cara tra... Aí é foda, né, velho. Fala um novo que o cara coloca, velho. Aí é foda, velho. Ok, deixa eu concluir aqui as paradas que eu já fiz. Pra limpar. Essa bagaça tem tanto pedido aqui, velho. Pronto. Aí é foda. Vai ser essa daqui, então. Pronto. Não sei porquê, mas... Pediram esse nome, então. Imune desgaste. Imune atenção é desíduo para elfos. Depois que aumenta a relação com os elfos, que depois eu vou ter que ir na floresta deles. Eu não quero que todo mundo me ataque, né, velho. Melhorar a guarnição aqui. Tá, eu só achei que vocês não iam atacar aquela outra floresta também, né. Que vai que dá louco. Eles atacam a outra floresta pra atacar essa aqui, de alguma forma. Ah, dá pra melhorar os arbórios também, né. As melhorias deles é a mesma dos... Das driads, pra falar a real. A armadura deles já é 100. Colocar mais armadura para um arbórios seria de vela sinistro. Mas o bônus contra infantaria seria, de fato, muito bom, velho. Aspecto do salgueiro. Eu devia deixar um com cada, né. Pensei que com mais dano perfurante, mais ou menos essência física. Série do Void com o Elfo do Pau? Ih, mano, canal errado. O Port, o Port. Aí não pode, mano. Sério que isso aí veio do Void, mano? Tinha que ser, velho. O cara quer apelir essa facção de Elfos do Pau, mano. Nossa, cara. Pelo amor, bicho. Pelo amor, bicho. Esse cara mandando referência de outro canal aqui no meu. É foda, né, velho? Eu até sei por que ele colocou esse nome, velho. Porque na campanha do Durto, o primeiro herói que você tem lá da... Do Spectronco, ele chama Catra. Aí o cara super criativo que é... Vou colocar nome de Waifu do Catra. Pelo amor, velho. Quantos anos o Void tem? Eu sou quinta série, mas porra, velho. Porra, velho. Meu Deus, gente. Ah, assassinar esse maluco aqui. Carlos Francisco tá afim de pegar o Fosso Negro aqui, velho. Com o Exército Lixo. Como se eu fosse deixar. Tá, invasão iminente. Vamos atacar esse segundo negócio aqui. Mas aqui eu vou só resolver, mano. Aí já mata todo mundo de uma vez só, não tem que perseguir ninguém. Se eu ir em marcha... É, eu vou ver isso pro Morgine. Ele vai atacar. Acho que não é instantâneo. Ele vai sair daqui e vai atacar, provavelmente, né? Então a gente espera aqui pra repor o Exército e ataca ele no caminho. Gema de Veneno de Dragão. A Gema do Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco lendário. Heller Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava. Estatelou-se sobre a sala do jantar dos Hafflings. Na hora da ceia. Aí é o dragão que eu falei aí, ó. Quando a gente fez testar a campanha dos Hafflings. Ela é tipo a Arya do Game of Thrones, né, velho? Ela começa lá. Cersei. Alien Pain. The Hound. The Mountain. Liderança do inimigo menos oito por unidades de Elfos. Liderança mais oito para Drids, Arbore, Homem-Árvore. Habilidade Incitação da Era, ganha uma carga adicional e alcance infinito. Eita porra. Unlimited Power. Não se pode julgar o morro de um tiozão, de fato. Se ele for um tiozão, tá perdoado, velho. Vida da Floresta mais um por turno para todas as florestas mágicas locais. Ah, é só colocar, então não ajuda muito. Ah, é isso. Nos caras vão atacar aí no próximo turno. O Franz aí também provavelmente vai atacar. Aqui. Eu posso colocar os outros agora. Não sei o que aumentou aí na nossa renda, mas eu posso colocar os outros no exército. 3, 6, 8, vamos juntar... Ah, tira só uma dessa aqui, velho. E põe os outros. Voz de fumante? Puta aí, é foda? Ele deve ser o tiozão na pirada do pavê. Pode ser. Toda família tem que ter esse tio, mano. Se não existe esse tio na sua família, você é esse tio. Tá, Carlos Francisco decidiu aqui partir para a agressão. Vamos ajudá-lo contra isso, então. Não aprendeu que a gente foi lá devastar a capital do império para ver se ele parava com isso. Tá, meus voadores vão ficar aqui. Provavelmente o Morteiro de Deus vai querer virar e acertar vocês. Minhas Driads... Vamos ficar... Aqui. Tá cada vez do mesmo lado mesmo? Só vou dar uma separada aqui. Na verdade, não. Separa porque tem Morteiro e se deixar todo mundo do mesmo lado vai ser mais fácil para ele acertar a gente. Aí, só uma leve separação das unidades aqui para não tomar um tiro de Morteiro que vai acertar 3 unidades ao mesmo tempo. Meu Homem Árvore pode ficar aqui. Vocês são do grupo dos bichos voadores também. Aranhas vão ficar escondidas aqui para pegar o Morteiro quando ele estiver moscando. Opa. Aqui. Guarda Perpétua. Pode esperar aqui atrás. 4 grilheiros da Mata Virgem. Espera aqui. Meus Arqueiros. Vocês têm Espreitar de Arco e Flecha. Então a gente pode ficar escondido aqui. Meus Guarda Clareira pode ficar aqui. E aí, beleza. Mas a gente seleciona toda essa galera aqui. E vocês. E se aproxima. Mas lembrando que quem está atacando é você, Carlos Francisco. A você, grupo 4, vem para cá. Bom, o Morteiro dele já vacilou aqui. E aí, já tem os Arqueiros vulneráveis aqui também. Consegue o jogo. Morcegos. Pode vir aqui, ó. Uma Tigora também. Pegar os Arqueiros deles. Vem cá, meu caro. Vocês podem acertar qualquer um desses caras aqui. Os Arqueiros deles estão prontos. Que são os Arqueiros deles. Muita-os. Em vez de. Sim? Entendido. Rápido. Em vez de. Amém. Tá, já era esse grupo de batedores, já lança a batalha, eles só se unem. Cadê meu Homem Árvore? Tem quantos? Nove, pode perseguir um pouco mais... Nove... Quatro, tá ótimo. Tá, vamos ali dar um oi pro Carlos Francisco, ele tá muito folgado, velho. Orders, nunca prontos! E aí E aí E aí E aí E aí Pode perseguir essa galera aqui... Essa galera aqui... Vou ajudar a pegar esse Capetão do Império aqui... E aí, Carlos Francisco, como é que tá brigar com uma árvore gigantesca aí, velho? Imagino que esteja ótimo pra você, né? O cara não aprendeu. Perdeu a capital do próprio Império e não aprendeu que não pode atacar aqui, velho. Os 6 aqui... Ele vai correr pra ele estar na montaria, mas de boa. Os 7, 2 aqui... 6 aqui dá pra... 5... Tem uma aranha disponível? Não. Vou acelerar um pouquinho aqui... 4... 2 tá ótimo. Pega esse Capetão do Império... Zen, acompanha seu canal desde o Sigvald, o magnífico. É, a campanha do Sigvald surgiu aí pra... Depois de uma batalha do multiplayer que a gente fez, que a gente viu que o Sigvald era imortal, velho. Mas tá aí há bastante tempo também. Que o do Sigvald foi o quê? 2019? Comecinho de 2019, se eu não tô enganado? Ou até antes disso, velho. Bravo! É isso. Quem é esse cara que tá fugindo aqui? Eu vejo um pontinho, mas não vejo nenhuma bandeira de perseguição, então fica difícil. Deve ser desse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui tem um cara do outro lado do mundo, fugindo. É... Como? Confederação do Império com Talabeckland. Ah, que... Ah, que bonito vocês, né? Lindo, né? Pode pegar... Não tô nem aí, velho. Que lindo vocês. Confederação só pra chegar e ganhar um exército do lado da minha cidade. Super justo. E aí, Nicolas? Mostra quem que não vi. É o jogo... Mobile Doorhammer. Vai ser horrível, ô louco, velho. Tá mal bonito. Vai jogar Cyberpunk? Cara, eu pretendo, mas não sei se meu PC aguenta, velho. Vamos tentar aí. Nem que seja no low, né, velho. Só pra ter uma experiência de jogabilidade aí. Eu não ligo pra gráfico. É bem leve, imagino. Levíssimo. Ó, a parte boa é que o Manfred tá em guerra com o Império, né? E agora... Ele vai limpar aí a galera pra mim. Porque o Manfred é neutro pra mim, então se ele pegar o povoado de Beschaffen ali... Não me atrapalha, né? A invasão começa. A invasão começa. A invasão começa. A invasão termina, mas pra... Pra falar. A invasão começa, o cara... A invasão começa, né? A invasão começando aqui, ó. Caraca! Top 10 invasões, velho. Olha... A invasão acabou. A invasão começa e a invasão acabou. É isso. E aí, Rafael, boa tarde. Manda o link desse jogo. Que jogo? Cyberpunk? E aí, Rital cumprido? 5 turnos. Acho que acaba aí a represária Imperial, né? O dos soldados? É só você colocar a exclamação String Raider, Sport. É um aplicativo que você baixa no celular aí, velho. É pra você entrar. É só você colocar meu nome na parte do capitão e... Já era. Eles não aprendem, não é mesmo? Eles recuperaram a capital deles ali, ó. Aí não! Hehehe! Se fudeu! Se fudeu! O problema é seu... Ai, ai, que maravilha! Se fudeu, Imperial. Parabéns, né? Isso é o que você ganha por mim encher o saco. Chato pra caralho, velho. Ah, ramificação perfurante. Não há cor ou armadura que resista a uma fúria perfurante dos braços selvagens das Drias e Arbóreos. Mas dando perfurante pra ela, sempre bem-vinda. Volta pra floresta aqui. Volta pra floresta aqui. Ai, ai, o que colocaram aqui agora das construções? Parabéns. Acho que eu tô suave. Só esperar acabar esse ritual e a gente vai pra floresta lá perto dos anões pra fazer a outra missão que falta pra confederar o Durto. E confederando o Durto a gente vai ficar com sucesso, né, velho? Como diria a bola, bolaça, boleta... Parabéns, véi! Ih, os Orcs se fudeu. Nossa, para de falar de Chaos Band. Chaos Band só me lembra dinheiro jogado no lixo, velho. Caraca, velho Por que que eu comprei aquela bosta, mano? A gente fica mal acostumado, né A gente joga Total Warhammer e fala Pô, velho, jogo de Warhammer deve ser incrível A gente compra o jogo, mó felizão Pega a versão com todas as DLCs E é isso aí, é só tristeza, velho Campeão de Korn e Barrigudo Top Você vai ver o campeão de Korn e fala Pô, vai ser um cara 6-pack no shape Comedor de casadas, né, velho Mas aí chega o cara Barrigudo, mano É, no mínimo 8-pack, exato, velho Treinador, não se permite descansar Mente vazia, oficina do diabo Passou vários turnos e uma atitude de marcha Eu acho que era só isso a invasão, né O que parece Porque se a gente confederar com o Durto, eu nem preciso me jogar lá em Ateoloren para fazer a missão A gente vai estar com essa floresta aqui e a gente vai estar com essa floresta aqui e Parravon é do lado É só ir lá, saquear, pronto, fiz a missão E daqui a pouco eu te libero o herói lendário aí da Drica Que eu não sei qual é que é Pô, estamos com mil de renda, hein, velho Dá pra... Mas eu tô com mil de renda, será que é porque tá dizendo uma tensão aqui na árvore? Eu acho que não, né Por causa do ritual Não É que só reduz o custo de recrutamento Então vamos montar mais herpes pra esse cara aqui, velho Vou fazer, velho, ficar sinistro pra chutar Umas unidades imperiais aí E talvez pegar duas florestas no meu tempo, mas depois Vão, águia, sem bem-vinda, aranha também Dreads, vamos pegar arbóreo, mais uma águia gigante Melhor isso aqui pra gente pegar uns outros normal aí Pode melhor isso aqui pra aumentar a renda também E aí, sucesso Deve ser um pauzão da hora Cara, com certeza, velho Pra uma unidade de elfos da floresta Que é um... Um barbá-árvore da vida aqui Um ente Um... Um homem-árvore Se ter um nome próprio Ele tem que ser um pauzão da hora, velho E grande Grande, e grande Grande e grosso, inclusive Não é à toa que quando você vê o homem-árvore aqui no jogo E isso nem é pegadinha, realmente tá no jogo Você vê que ele usa uma tanguinha na frente A tanga vai até o pé, velho Não é à toa isso aí, velho Aí começa a chegar o... Como é que é o nome desse cara que canta a música do Madeirada? Cara, como é que é o nome dele, velho? Neguban, né? É Neguban Na hora de tomar Madeirada Carlos Francisco pôs o pé pra casa E aí, Gamenon, boa tarde Engenheiro Ah, rapaz, um engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Estou presente nas regiões e acompanhando a mente das construções Estou e poebre Nós vamos colocar... Doutrinadora A Urzimestre sabe como tirar proveito das forças e das fraquezas dos elfos Pois há anos observa todas as ações élficas Cruz da magia reduzida para a miasma, menos um Menos dois em caso de melhorado E o sob-encanto dos elfos passa a virar um encanto insidioso Que é ao invés de tirar ataque corpo a corpo Só aumenta a liderança e deixa ele dispensável O que dá pra tornar um pouco mais útil na guarnição aí Será que eu posso teleportar já pro outro lado, mano? Acho que não, é, quatro turnos de cooldown ainda Bom, vocês estão sofrendo ataque ali dos vampiros Não é meu problema Grásdia O Império está fudido Só alegria Grande dia Vamos vir chutar esses Northcane aqui, velho Não fazendo nada, não Aqui está 23 agora, está menos um Encontros não renovidos Ah, eu podia fazer esse encontro aqui, é verdade Só preciso tirar essa bagaça hostil aqui Fica suave a nossa floresta Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Só passar o turno aqui Estamos chegando às duas horas de Dreyka O que vocês acham? Eu faço duas horas de cada um Faço três horas de cada um Quatro horas de cada um Igual ontem O que vocês querem? O próximo é o ratão gordo, hein Já aviso Seis horas de cada um? Pô, sucesso Doze Enquete relâmpago Dois minutos Valendo Valendo Domingo legal Vamos Cuidado com a quina Você que pensou errado aí Acho que deu quatro De quatro é sempre maravilhoso Todo mundo gosta Aí o cara trolou Eu ia atacar a cidade deles ali Mas agora eu não quero mais Dizem por favor de quatro Ok Talvez é tempo de eu liberar o herói lendário da Dreyka Dreyka, até lá Uma hora eu vou aprender a falar o nome dela toda hora Dreyka Dreyka Deveria me preocupar com o Império à minha volta? Provavelmente não Ah, já que eu não tô fazendo nada Eu vou atrás dele Tem três turnos pra ficar aqui ainda O que você tem, amiguinha? Sua guardação tem nove Você tem vinte Não 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 Eu vou achar Minha renda tá negativa. Por que isso tá negativa? Talvez eu não deveria ter pego um passaralho a mais aqui. É, não vai compensar brigar com os Northcanner. Se fosse a guarnição eu pegava, mas... A resta é muito dor de cabeça. Eu vou ouvir a sua petição, mas deixe-me ver o que você quer! Os caras são orgulhosos, né, velho? Os caras odiando a gente por zero motivos, velho. Com a noia desses árvores roxos, são roxos. É igual aquela cena do Rambo 3. Isso aqui é uma luz azul. E o que ela faz? Fica azul. Seu guarnição tem 9, você tem 20. Não! Os caras respondem tudo que eu falo no jogo, velho. É uma inteligência artificial muito avançada, velho. Toda essa galera da Dryka aqui, velho, que fica com essa coloração roxa, eles foram corrompidos quando o Morgor atacou a floresta, a primeira vez, velho. E aí ficou essa raiva dos elfos da floresta aí... Por essa corrupção. Estar presente neles. O Morgor é um merda? De fato, no jogo ele é, velho. Na lore também, porque basicamente a lore do Morgor é a seguinte... Morgor aparece, aí ele olha pra Ariel, aí fala assim... Hummm, gostei disso, quero um pouco. Aí ela vai lá e dá um pum, um expulso, o cara desaparece, aí morre. Aí ele, opa, sou imortal, galera, voltei. Aí a Ariel aparece do lado dele de novo, pum, vira pó. Aí ele, opa, eu sou imortal, voltei de novo, o cara aí lá, pum. E fica nesse pra sempre, velho. O cara nunca faz algo pra ela, velho. Tem até um vídeo muito bom que mostra esse lore dele que tem naquele canal do Tariff lá. Eu já posso abrir aqui pra mostrar. É 100% apurado, velho. Rhoef, o senhor da sabedoria. Apenas um tolo supõe saber tudo. Sabe, busca os conselhos de Rhoef, o senhor da sabedoria. Ok. Tá, agora tem uns ratos aqui me enchendo o saco aqui atrás. Vou ficar com duas Charmecos, vai ser um saco aí. Mas depois que estabilizar a floresta, foda-se o resto em volta, né, velho. Que a Rhoef não tem intenção de ficar com todas as regiões em volta da floresta, depois que ela já tá restaurada. Não tem porquê. Cadabra! 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 Bonito, agora ataca a cidade pra eu ver um negócio aqui rapidinho. Ataca a cidade aí. Agarra! Vacina! É mano, não tá fácil nem pras árvores, tô falando. Daqui a vacina... De qualquer jeito, velho. Próximo turno, a floresta está restaurada, hein. Sim, ela é mágica Pior que ela faz magia mesmo Agarra a vacina Esse cara não é o cara que fez o vídeo da Luminark? Sim, é ele mesmo Cara, direto ele lançou o vídeo Ele lançou um do Clomofoso Acho que foi hoje Ele fez uma abominação da Fosse Infernal Com um minigun, lança-chamas Globardeira e Sniper É a maior aberração do Clomofoso Não vai plantar drogas? Eu não, aqui é Proerge Qualquer Dríade que tentar plantar Qualquer tipo de droga na minha mata Vem o Leão do Proerge Dessa porrada na Dríade Leão não come arma, mas ele não vai comer Ele só vai matar ela Precisa comer Então vem o Castor do Proerge Sei lá Pacto de negração com Orc Não, aí não Aí passou dos limites Se tem uma coisa que não combina Desde que eu assisti Senhor dos Anéis É Orc e Árvore Só lembro dos Orcs de Asengard lá cortando a Árvore E o Barbárvore putaço Nunca vi um Leão botando uma Árvore Será? O maldito realmente Teve a audácia de me atacar Ele está louco para perder a vida Bom, se segurar o Senna aí Depois de fazer o ritual, meu louco Pode tacar fogo nos arredores aí Que não tem problema nenhum A florege já vai estar restaurada Mesmo que se foda O Boris ali caçando os Norscanos E eu achei que o Boris estava sem força O cara está passando um carrinho em todo mundo Para mim essa campanha é a mais fraca da DLC Ah cara, eu gostei desse negócio de reanimar os espíritos Eu achei que ia ser muito pior Mas essa mecânica de poder reanimar os espíritos Ter um herói lendário para ela Exclusive da facção Dá um charme É igual do Henrique, tá ligado? É uma campanha de Senhor grátis Mas tem a mecânica dos dragões lá também Que é muito legal Opa, está dando zoom por quê? Brabo Até fez um tibum aí na árvore Êxito no ritual do renascimento Mata dos grifos Você concluiu o ritual de renascimento Dessa forma, você curou as raízes do mundo Sob a mata dos grifos E assim restaurou a glória e a sensiência da floresta Homens tolos movidos cegas Pelas insensatez Sempre tentarão tomar posse das florestas do mundo Porém, com a revitalização das raízes do mundo Nessa região Os invasores terão que enfrentar a cólera Dos poderosos espíritos Que voltam a se abrigar Debaixo dos ramos e galhos da clareira Ok Ganhamos um cooldown de menos 5 Para a reativação das raízes Ambar mais 1 Tesouro e crescimento abundante Os despertos espíritos arbóreos Agora vão ajudar a perpetuar O ciclo sagrado de vida E morte das florestas Líderas mais 10 Para a trilha desarbóreos Homem árvore E crescimento mais 10 Em todas as províncias E ordem pública mais 5 Em todas as províncias Muito bom Agora teoricamente Então não desce nada Estabilizou Zero Não perde Nem ganha parada Maravilhoso Agora é hora de Rolê Ah na verdade não Porque falta um turno ainda Próximo turno é hora de rolê Mas em drogas lícitas Ou medicina Como você quiser chamar Então você está se drogando Sim exato Não é a toa que você vai na drogaria Comprar remédio Não é velho Está em 21 Por que está menos 1 Ah um encontro Resolver esse encontro Pega aí vai Pega aqui Madria de um lobinho Enquanto na floresta Império Floresta Laurilorne É com frequência Que os elfos de Laurilorne Fazem comércio Com os humanos de Midland Alguns desses comerciantes Tentaram defraudar os elfos Os tribunais dos humanos Não estão dispostos a ajudar Contudo Talvez a violência Possa resolver o problema A violência sempre é a opção Amiguinhos Poupar A gente fica insatisfeito Com os espíritos Mas ganha negócio Ou atacar Império punido A gente perde relação Ele já odeia a gente E crescimento abundante Que eu já tenho Então eu acabei de ganhar bônus Todos esses bônus aqui Que estão aqui Dos espíritos insatisfeitos Eu tenho esse bônus Por 10 turnos aqui em cima Eu poderia poupar Ganhar vida E zero problemas Mas eu faria isso aqui De poupar Se eu estivesse jogando Com elfos mesmo Como é a Dreyka Sem perdão Pode colocar Esse tambor aqui Para o Madrid E bora Valdemar Você pagar a cara Por isso Tá Eles tem Canhões Que são muito bons Quanto meus Bichinhos grandes Aqui né Que tem dano perfurante Mas nós temos aranhas E morcegos Nas cavernas Aí Para chutar Esse povo Fica aqui Minhas aranhas Lobinhos Pode ficar junto Com as aranhas Lobinho Fica aqui você Você pode ficar junto Com os voadores daqui E é isso aí Você pode atacar aqui já Você pode atacar aqui Flagelantes Vem aqui Homem e árvore Vem aqui Diguides Vem aqui Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Voadores Vem pra cá Cachorrada Vem pra cá Arbóreo Daqui E ataca aqui Aqui A gente vai pousar Num canhão superior Deles já Porque eu não quero Ficar tomando Tiro de anti-grande Vem Vem pra cá Vem pra cá Vocês Vão pegar aqui Essa galera De cavalaria Deles aqui Aí agora Deixa só os cachorros Vem aqui Ajudar Nesse aqui O resto Vem aqui Vem aqui E vem aqui Remando a perdição Em todo mundo Que tá aqui No meio Obrigado por se aglomerar Ministério da saúde Adverte Não se aglomerem Estou preso a acabar com a carreira Dessas galera Tá mas galera dele já deu no pé Pode perseguir aqui Esse patrão que tá correndo Acho que vai fugir Das minhas arainhas Ih rapaz Chegou ali com o cavaleiro do império E complicou Águias Ao resgate Vingadores Salve o lobinho Acabou a batalha Acabou a batalha Então águias A perseguição agora Foda-se o lobinho Aqui Tem um grupo Já sendo perseguido Você pode vir nesse Como é que tá aqui Cinco Esse encontro Não vai sumir Tem quatro Três Já tá bom Vem pra esse grupo aqui Vem pra esse grupo aqui Aranha já alcançou ali Beleza Aqui já matou tudo Já lança batalhas Um segundo Eles vão chegar na linha Mas vai dar pra matar um pouquinho Palau Palau Nossa Aí jogaram o cara em cima da linha É sacanagem né gente Jogaram o cara em cima da linha Isso não ajuda ninguém Só tem dois aqui, ele só tem um general, então pega esses dois grupos aqui que está faltando só e acabou. E beleza, isso aí que o cara bem que eu queria que fosse verdade, já estaria com a minha casinha, uma webcam menos bosta que essa, de fato eu queria que fosse verdade, mas enfim. Mas atualmente eu consigo pagar meu game pass com o dinheiro que eu ganho das lives, então já é uma conta a menos né mano. Vamos colocar a presença de inspirador aqui, para bufar as dedos depois. E provavelmente eles vão voltar aqui, faz uma emboscada aqui perto, porque eu não vou atrás deles aí do lado de miga né gente. Ah, Arvisto Watt. Tá, próximo turno zarpado aqui. Hum, eu poderia pegar uma mantícora. Seria melhor que o grande falcão. Speed of War. Speed of War. Tá ganhando 40 pau em live? Então, por mês, mais ou menos a média que eu tiro aqui na Twitch é em torno de 19 a 20 dólares, isso dá para pagar o game pass. Só que a Twitch só paga esse valor quando acumula 100 né, então eu só recebo digamos a cada 5 meses aqui na Twitch. Acho que mês que vem eu recebo de novo aqui velho. Vai ficar bom quando eu receber todo mês velho, aí vai ficar top. Rico ganha em dólar então né velho. Eu queria que fosse 5k de reais viu. 100 dólares, tem que chegar em 100 dólares. Não, tem que chegar em 100 dólares e aí eles transferem. Caraca, o cara só tem ratatacalhadora no exército. A Twitch taxa seu dinheiro ou dá inteiro? Ela taxa, para quem é afiliado na Twitch, para quem não sabe como é que funciona, quando você é afiliado na Twitch, quem paga a taxa de transferência de câmbio do dinheiro que você recebe é você mesmo. Quando você é parceiro, quem paga isso é a Twitch. Então, dos 100 eu recebo um pouco menos. Um pouco menos, tipo uns 30 a menos, digamos assim. Otávio, obrigado pelo follow, você é muito bem vindo aí mesmo. Mastim de caça, o Mastim leal tem ganhado experiente e tão letal quanto um elf orqueiro. Brabo. Rico de verdade não ganha nada, ele tem tudo? De fato, a galera ganha coisa de graça aí né velho. Quando eu receber alguma coisa de graça, aqui na casa tipo físico, aí eu falo assim, agora realmente... Posso falar que eu sou rico, estou ganhando coisa de graça. Mas por enquanto eu recebo um DLC de graça aí já, é uma coisa muito boa para mim mesmo. Hummm, os orques estão com a floresta lúgubre. Por pouco tempo amiguinha. Alô família, olha quem chegou aqui. Dá licença. Você escolheu a casa do próprio filho, cara! Você escolheu a casa do próprio filho, cara! O que é isso? O que é isso? Exime agressor. Supernidade de comando e as suas suas necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 ao atacar. Dimensão da área de liderança mais 30% ao atacar. Ataca cor para cor, mais 4. Espada investida, encontra-se nas mãos de um guardião morto há muito tempo. Essa espada orienta o portador, tornando um combatente mais hábil. Ok. A ordem natural... Compensa colocar isso aqui? O bônus não é muito bom. Acho que vou colocar magia agora. Para você, pode colocar ressurreição. Vai já fazer a conquista nessa campanha dos elfos. Mas, se contar a vitória do Vortice e essa daqui, provavelmente a do Vortice eu acabo antes, velho. Porque a do Vortice é mais rápida. Porque essa daqui vai demorar, velho. Mas, vamos ver, né? Aqui dá para fazer, eu faço, velho. Tá, coloca a guarnição aqui. Deixa eu construir uma marca aqui em cima que eu esqueci. É, o templo de Aref Kiel. A corrupção é só o templo da Rainha Pálida. Logo as almas elficas precisam de um novo propósito. Eita porra. Aqui pode colocar... O negócio das Driads. Que é o que eu consigo colocar. E vamos ter que esperar um pouco de crescimento surgir aí. Para construir o negócio que dá ainda. Por enquanto é isso. Eu preciso atacar os anões para fazer a missão do Durto e confederar ele. Três batalhas contra os anões. E aí depois eu posso fazer a continuação da busca. Você pegar a capital das facções e ainda está com bônus financeiro? É... Você decidir a porcentagem que eu tenho? Viadarias, né? Viadarias, né? Viadarias, eu falei, velho. Se fosse só o servo, eu usaria, velho. Eu não quero usar elfo, velho. Vai usar o Durto? Provavelmente, o Durto não é elfo. Ó... Tá, só passar aqui e continua atacando o... O Gringor aí no próximo. Sim, antigamente dava 10% a mais Antdorf, por exemplo, as outras também Com os zéus da floresta é isso? Não lembro não Não sei, mano Mas não tem incentivo pra você pegar as capital das facções agora Porque Você realmente só precisa das florestas E você só precisa dos arredores dela Enquanto a floresta não tiver com o ritual feito Depois que você fez o ritual, cara Você não tem incentivo nenhum pra ter que ficar com a floresta Com a floresta não Com os arredores dela Não quero usar elf, por isso não vou fazer viadaria Que viadagem Não sabia que eu era obrigado a usar a unidade Que você quer agora, não Achei que eu que tava jogando essa porra Saco, velho Eu entendi, velho Tô com o cadalho do carilho aí, velho Eu entendi, velho Não sou tão boa assim não, mano Eu encontro na floresta Construtor Construtor sobre os ossos e resto dos inimigos deltados Esteja presente nas regiões acompanhando a mente das construções Criatura das sombras Os olhos e ouvidos da floresta sussurram rumores de sombras gigantescas nas profundezas da mata É o E.T. Biluman O único indício das criaturas praticamente invisíveis são os rascos de árvores quebradas e vegetação pisoteada sem explicação Não se sabe quem são essas criaturas misteriosas, mas elas nunca ficam paradas no mesmo lugar por muito tempo Devemos ter cautela Ok, então defesa do corpo ao corpo dos exércitos Viva a cautela Agora que eu cheguei aqui, definitivamente o Gringor não vai querer gastar esses airs em cima dos anões Ele vai querer vir pra cima de mim Isso aí realmente é um fato Tem alguma tecnologia de ambar que ajuda mais o louco? Calma aí, velho Feitiço vinculado do rebanho da perdição para todos os senhores homem-árvores, que é muito bom também Mais 5 de vida florestal adicional por devastar charnecas, muito bom Relação diplomática com toda facção é interessante Resistência projétil para as dríades e árvores também é muito bom Manutenção reduzida, muito bom Mas acho que eu vou com isso aqui, velho Aqui, ó Sabedoria da Mata Vir Se você for aos bosques hoje, talvez volte de lado diferente Resistência física, mais 20% para morcego, manticoro, aranha, grande, falcão e lobo gigante, velho Pernuras assassinas para a unidade de homem-árvore malicioso Vai causar dano em quem tá em volta Muito bom Esse exército aqui deles tá um pouquinho mais forte Mas vamos lá Um desafio para a Draika Ok, vamos tentar de novo, amiguinhos Fica aqui vocês, meus voadores Na direita, zoats Não posso esquecer de mandar vocês pra frente Pode ficar meio aqui Eu acho melhor deixar as arenas na direita, vendo Mais espaço pra escorrer ali Aí minhas dríades aqui Vou ter que focar essas dríades nos orques negros deles E aí sim É, vocês já podem ir pra cá Vem aqui Aqui, aqui, aqui Aqui Meu homem-árvore Que já devia estar aqui na frente também Deixei lá atrás Mais um vacilo aí Vem pra cá vocês de novo Vou segurar os cavaleiros deles Tá, enche o Warfake de porrada aqui Vidrica Draika Pica, Draika Zoats Mais uma vez Vocês que eu falei que não ia esquecer Foram esquecidos Tá, esse aqui já correu Segura essa galera aqui Vocês Podem brigar aqui com As aranhas Tá, o Meia-Arvore Você vem pra cá Sigmar BR Obrigado pelo follow Seja bem-vindo aí Velho Tá ficando parado aí Comédia Perde munição Que eu tô ocupado Batendo no general De vocês Joga um Miasma Ele que eu acho que mata A gente Joga um abraço Tá, é Existe Brins aqui Nas traseiras Deles Aranhas Podem perseguir ali Os Carinha ali E aqui É um bom lugar Pra um ataque pétreo Velho De preferencia aqui ó, que tem os orcs negros que são mais fortes. É, tem que brigar com esse bicho ai meio perda de tempo, vem ajudar aqui ó. Vem bater nessa aqui, segura aqui, vocês vem pegar esse arqueiro aqui, mantícora, pode finalizar com a águia, aquela aranha, com os outros, não vou conseguir finalizar ela, mesmo com as duas magias que eu usei ali. Vocês vem ajudar aqui na linha de frente, uma cura pra todo mundo que tá aqui brigando. Beleza. Aranhas, aranhas queridas no meu coração. De volta a perseguir arqueiros. Aranhas, aranhas! 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 So pra ela não fugir, segura ela no lugar ai, tira a munição dela, 환ha! Miasma! Aranhas! Você não gostaria de perder, eu sei que você é um movimento nomad, se possível. Sai daqui meus falcões, zoa de sai fora. Pode perseguir, persegue, persegue. Cheiro de mass riot. Um ataque, um ataque, um ataque, um ataque. Diga um ataque. Pronto, peguei. Faltou outra aranha agora. Ae, agora foi, time. Uh! Freikard! É difícil, velho. Muito dano de fogo nesse exército deles aqui. Pior que eu não vou nem poder devastar, porque senão eu não vou conseguir recuar e eu preciso repor o exército urgente. E também não vou poder ocupar, porque o gringor provavelmente tem outro exército perto. Mas aí que faz o águia, você é louco? Eu só piso em orc só, acho que vou ficar gritando igual um orc, velho. Tô querendo matar a aranha por puro gosto. Sim, animações sincronizadas de uma árvore contra uma aranha seria foda. Sua cadabra! Ok. Eu vou... Devastar. Escudo mágico. Esse escudo foi encantado por um mago e abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário. Violador. Se divino não poupa a vida de ninguém até a usurpatura. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou vários povoados. Tempo de resistência de cerco do inimigo, menos um, no mínimo um. E aqui a gente pode pegar provavelmente uma adriga pra tapar o buraco aí. E a outra é de me interromada, então eu não posso fazer nada. Bom, o pêndulo vai ser bem útil. Tá faltando uma margem área pra gente aí. Melhor olhar aqui o negócio das águias. E aqui você pode ficar quietinha aí, Groot, na província. Os Kays vão ficar atacando o Teor por um tempo aqui, mas... Não tem problema perder a cidade de volta agora. E esse exército aqui eu já posso mandar ele pra outro lugar depois, hein. Pegar duas florestas ao mesmo tempo, velho. Dá pra pegar uma meia árvore aqui... Dá pra pegar 200 de renda. Aí tira esse lobo, pega um zote... E aí fechou. Na real eu posso fazer o seguinte... Tira um morcego... Pega outro meia árvore. Vou explodir minha renda de leves aí, mas... Tudo certo. O forresto está escutando. Estou escutando. Estou indo para frente. Floresta escutada 5. É o carvalho pra ver se ganha bônus de todas as florestas, velho. Vou atacar o carvalho e vai ser uma dor. Fora que eu tenho que brigar com os anões, mas os orcs que estão passando um carrinho aqui, velho. Mas se eu bater nos anões, eu vou ter que brigar com os anões e com os orcs. Aí ferra tudo. Aqui provavelmente é orc esse saqueamento aqui, velho. Atacar o carvalho pra depois defender? Então, porque não está aparecendo em algumas opções ali. Tipo, quando a gente fez lá florestas do Orion... Não apareceu uma opção pacífica de pegar o povoado além de atacar, né? Então o carvalho, se for a mesma coisa... Fodeu. É atacar pra defender depois. Você destrói a parada pra defender a parada restaurada depois. Talvez porque sim. Ah não, foi o... Orzeg aqui. É assim que funciona em guerras, de fato? Eu vou acabar com essa carreira de homem. Eu vou acabar com essa carreira de homem. Eu vou acabar com essa carreira de live. É impossível, cara. Ahn... Sabedoria da Mata Virgem. Se você for aos bosques hoje, talvez volte de lá. Diferente. Tá. Ganhei uma penura assassina e residência física pra todas as nossas unidades aí... Que a gente chama da floresta. Dá uma segurada aqui pra repor o exército. Hummm... 9 tours. Por enquanto pode ficar com uma guia de normal, né? Ahn... Ok. O Zang é fraco? Só mesmo. Pode chamar de fraco. A vontade. Sem condições mesmo. Ahn... Ahn... Dois turnos que você consegue terminar de fazer. E quantos turnos pra poder usar as raízes? Que eu vou pra floresta e acho que dá lústica depois daqui, velho. Dois turnos. Vamos colocar aqui a que tava que era... Hum... Isso aqui é bom, hein? Velocidade pra todo o exército. Vai ser útil. Agora nossas aranhas que já era fortes tem ainda 20% de resistência física. Top do top. E eu posso melhorar esses caras aqui. Um com... Armadura. E outro com mais dano perfurante. Pode ser. Caminhão foda-se, subindo. Quatorze horas é o máximo? Cara, é bem por aí mesmo, velho. Mas doze horas já é bem cansativo, velho. Bem cansativo. Pra uma pessoa só fazer, velho. Tem canal aí que você vê que faz maratona de 24 horas que normalmente as pessoas intercaem em turno, né? Cada um faz doze. E é possível fazer assim, mas, meu... Um cara só fazer live o dia inteiro, velho. O cara tem que viver de fazer live, velho. É a única forma que eu consigo ver. E aí, Felipe, boa noite. Tranquilo. Na real, nem quem vive de fazer live aqui na Twitch ou qualquer outro canal de stream faz live o dia inteiro, né, gente? O cara, quando ele se estabiliza assim pra... Tipo, virou emprego dele. Ele faz a rotina dele lá de segunda a sexta e descansa no final de semana, velho. Mas canal pequeno, velho. Só... Xibata. Tem que ralar, velho. Senão você vai pro Oblivio. Por que você não faz uma série em co-op com o YouTube grande para seu canal crescer mais rápido? Port, imagine eu... Imagine eu, tá? Imagine eu aqui. Eu sou o Zang, tá? O Zang. Tenho mil inscritos. Imagina você... Você tem um canal de um milhão. Vamos supor aqui. Você tem um canal de um milhão de inscritos. Eu chego... Ô, Port, vamos fazer uma campanha co-op só pra você me ajudar? Porque eu preciso de seguidores. O que você falaria pra mim, Port? É muita inocência pensar que a galera grande realmente quer ajudar canal pequeno, velho. Já vi um cara que fez 50 horas seguidas. Tá porra, velho. Vai a merda, então. Exatamente. E por que você tá sugerindo isso, velho? Ah, o Ares já chamei várias vezes, velho. Já cansei, já. Tá de boa. Eu realmente... Não preciso disso, velho. Pronto para servir. Avelorn pede ajuda. Vale de Gaia. Um mensageiro de Avelorn, corte da Rainha Eterna, Alerion. Traga as péssimas notícias. Uma poderosa alostra do caos invadiu o reino élfico e almeja reduzi-lo a pó. Os mestres dos veneradores dos demônios anseiam por almas azuis. Mas, acima de tudo, desejam aniquilar os herdeiros de Anerion e destruir o Vort, que impede o retorno do caos. Sem delongas, Alerion abriu o caminho das raízes do mundo para Avelorn e suplica por sua ajuda. Pô, Avelorn. Segura que você pediu com tanto jeitinho assim, velho. Vou ser obrigado a ir aí, né, velho? Avelorn que está apoiando não está acontecendo. Elmshant, Grasdia. Mas ainda tem que esperar um turno, a Avelorn. Então dá uma segurada aí, velho. Avelorn que está apoiando. Redução do ataque da distância. Mais dano da arma. Eu pense que aumentar o dano perfurante, velho. Vai ser mais útil. Melhorar a renda... Dreyka! Qual o tempo mais rápido que tu já teve pra finalizar a campanha longa? No meu caso eu demorei 28 horas. Ezra, não faço ideia, de verdade. Realmente não faço ideia, velho. Será que Kierney tá vivo ainda, mano? Está, tá aparecendo aqui. Ahn... De quem que você é inimigo? Anões, eu, clã Shashin e o clã Ninho Richter. Inclusive o Threat Rabotinho, esqueci de falar isso pra vocês. O Threat Rabotinho, ele começa com uma subterrópole agora. Naquele povoado que fica nas montanhas dos anões aqui, mais pra direita. Ele tem uma subterrópole ali, que é o lugar original do clã do Threat. Que é onde fica esse Ninho Richter aí. Ahn... Poxa, eu vou ter que realmente pisar em Karazakarak pra conseguir fazer uma batalha com os anões, velho. Não tem nenhum mais perto. Mas Zulfbor tá aqui, velho. De quem esse é aliado, anões? Não é aliado de Karakirn. Karakirn tem aliado? Os anões... não. Clã Grundy e a facção do Baltazar. Meu amigo. Zing, vale a pena essa DLC? O que tu tá achando? Cara, pra mim toda DLC do Arrima vale a pena. Porque dá mais variedade pra campanha. Quanto mais senhores lendários você tiver no seu jogo, mais variedade vai ter pras facções que você estiver aí enfrentando. Eu achei, sim, maravilhoso. Fora as mecânicas, né? Super bem-vindas. Principalmente no Clã Mofoso, que é bem legal. Tá, vamos pular pra cá então. Acho que o Gringor vai demorar um pouquinho pra colocar algum exército ali. Nossa guarnição tá quase de vida cheia. Aí dá pra defender o exército dele, né? Preciso fazer três batalhas aqui contra os caras, né, velho? Senão não vai dar bom. A gente já pode pular pro outro lado... Não, não tornei, então. Mas é sempre bom tentar? É forte, é bom tentar, mas, meu... É tipo, sei lá, velho. É tipo, você ir pro mesmo cara todo dia pedir ajuda... Imagina, vamos supor, o cara, sei lá, o cara começou o canal sozinho. O cara fez o canal sozinho, ele cresceu o canal dele sozinho, através do próprio mérito dele. Aí chega um canal pequeno do nada e fala assim, ô, me ajuda aí a ganhar seguidor, já que você tem um monte. Aí, tipo, você joga o trabalho do cara no lixo, tá ligado? Não tem por que o cara aceitar, velho. É muita inocência pensar que é assim que funciona, velho. É, internet é briga de gigante, é um pisando no outro, infelizmente é assim. Raramente você vai ter um canal que vai querer ajudar os outros assim, porque sim. Você aceitaria se o canal de 100 subs te mandasse um convite desse? Cara, eu acho que eu aceitaria, numa boa. Eu realmente não vejo problema. Vocês veem que eu faço rage nos canais aí também, na Twitch, que eu nunca ouvi falar no canal, velho. Eu dou rage nos caras, velho, canal pequeno, melhor que eu, porque eu consegui ajudar eles, velho. Contanto que os horários batem aqui, o mais difícil de fazer cópia é marcar a agenda, velho. Os dois que eu fiz corona era sempre esse problema. Era tipo, vamos marcar na terça, puta, na terça não dá. Ih, na quarta, na quarta não dá. Putz, na quinta tem compromisso, aí... É o foda. Vale de Gaia é, cara, Gaia é. Afortunado, a sorte favorei soldados ou será o tolo? Foi audivações de heróis mal-sucedidas. Ok. Nossa, minha renda tá muito alta, né, velho. Nunca antes foi visto uma renda tão alta nessas terras. Eu poderia atacar aqui e brigar com um exército full anão, do anão branco. Mais uma guarnição de 14. Ou eu ataco o capital deles, que tá mais fraca e só tenho um exército de 16, né. Obviamente eu vou pra cá. Infelizmente o cara que cada vez vai querer vir pra cima, mas eu preciso brigar com os anões e é isso aí, velho. Sua cadavra! Bora! Sinto muito aí anões, mas faz parte da missão, velho. É a mesma coisa, homem lagarto e elf, o louco, bicho. Aí ofendeu os caras, velho. Escolha! Então, você vai marcar os caras e Westminster com um milagre? Vamos lá atender uma aranha?! Ahn, fica aqui vocês! A galera de armadura fica aqui. Ok, a gente já pode colocar uma drede na cara deles aqui dos trondeiros, aí a draica pode subir aqui, 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 traz os voadores pra cá, escada instantaneamente, vamos lá. Provavelmente eu só pile esse aqui, porque eu tenho que contar a batalha, e não falo se tem que ser povoado diferente, então se eu pilear esse aqui três vezes a gente consegue fazer a missão, basicamente. Tá, a galera deles já tá ocupada, vamos pro portão. Catapults! Catapults! Você acha um malandrinho, porque você tem uma catapulta aí atrás, né? Seria uma pena se eu tivesse uma das voadoras. Virem eles! Quero ver o alcance a parada de causar dano aí da minha árvore, velho, que agora ela tem, né, esse negócio aqui. Tá, o alcance é grande, mas acho que não atinge quem tá na muralha, aparentemente. É, ativa se tiver em corpo a corpo. O que é isso? Arainhas, vinha para cá arainhas... Com essa instância física alta, os caras matam com quem não está aí praticamente Os caras matam um zote, velho... Imperdoável... Não, 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 não... A Arainha ainda era cercando a Barba Longa... O Barbalong é muito resistente. A infantaria barata dos anães que é extremamente resistente ainda encoraja esse que está perto. O bicho é o catiço. Ninguém tem sido de força. Ninguém tem sido de força. Vá! 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 Eles estão no livro grande dos grudos! Eles estão no livro grande dos grudos! Eles estão no livro grande dos grudos! E lá vem Preda! Vá! 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 Entra! Serя, galera, que aconteceu! A Diga está antecedência e pronto esse problema para ele serкивamos todos. Tchau, tchau.